E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Canal Céu, a dúvida de hoje é da Amanda sobre TV Box. Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, que é muito importante, tá bom gente? A Amanda, ela pergunta se é possível atualizar o MXQ. Ah, Amanda, eu já fiz um vídeo referente a esse, tá? O vídeo vai ficar na descrição, é só você acessar, eu espero muito que resolva o seu problema, tá bom? Vídeo é esse aí, espero poder ajudar você e outras pessoas e até o próximo vídeo.